Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou trazer novamente mais novidade de lançamento da marca Nivea. Gente, é disparado o quanto essa marca faz lançamentos, né? Traz muitos produtos e normalmente são produtos ótimos e bem baratinhos, que a gente ama. Hoje eu vou te mostrar aqui, ó, dois dos vários que foram lançados, novos hidratantes labiais, tem uma proposta diferente, inclusive é um hidratante infantil. Eu vou passar um para minha filha e eu quero testar também, que até nesse vídeo, um vídeo de primeiras impressões abrindo e te mostrando as duas versões que eu comprei. Vocês vão achar de vários personagens, mas eu comprei esses dois aqui, que é da Moana e Frozen. Esse aqui, por exemplo, com a estampa Frozen, que é o Olaf, que é gracinha demais, é em color e esse aqui já tem uma corzinha. Peguei esse da Moana, que é o Doce Ventura e ele é um protetor solar labial shine pêssego, então acho que ele vai ficar um tonzinho assim mais coral. Esse aqui é em color, como eu falei para vocês, e ele chama Abraço Amigo. Muito a cara, né? Ai, gente, é muito fofinho, eu amei demais. Comprei para minha filha, mas eu achei legal compartilhar aqui com você, para você ficar ponendo essa novidade assim como eu. Lembrando que é minha edição limitada, esses novos hidratantes labiais com personagens da Disney. Na descrição desse vídeo vai ficar o link para vocês comprarem, para quem se interessou. Vou deixar desses dois que eu comprei, mas de todos os outros. Então bora começar a aplicação, vou começar por esse aqui do Olaf, que ele é transparente, essa versão em color, transparente não, né? Em color, o cheirinho é muito agradável, tá? Muito gostoso, bem suave. Ele contém ingredientes de origem natural, é livre de óleo mineral, é aprovado para crianças acima de 3 anos de idade. Realmente em color, não transfere cor nenhuma e eu amo hidratantes que são assim. Eu gosto dos que tem cor, mas eu gosto desses também. O que eu não gosto é que deixa minha boca esbranquiçada. Alguns prometem, né, que não vão ter cor e no final fica com aquele aspecto feio na boca. Senti um efeito muito hidratante, bem amanteigado na boca. Ele é mais espesso, tá? Então eu gostei muito da proposta. Parece que vai hidratar demais os lábios. Nivea, são hidratantes labiais que você tem que levar na bolsa. Nos meus lábios, eu sinto necessidade de reaplicar por várias vezes. Agora vamos lá para o próximo, Moana, com tonzinho pêssego e também tem uma fragrância de pêssego maravilhosa. É um cheirinho de pêssego assim, realmente o pêssego natural. Não aquele pêssego de suco artificial, de docinho, de balinha. Lembrando que a minha boca já tem esse tom mais rosadinho, né? Vamos ver se ele vai acrescentar mais cor. A cor é muito sutil. Vou esperar um pouquinho para ver se vai acrescentar mais cor. A minha boca já é mais rosadinha, então vocês vão ver que vai estar meio rosa. É da minha boca mesmo. Mas esse tom pêssego assim que está na bala, que ele é mais coralzinho, eu não percebi isso muito na minha boca, tá? Como é para minha filha, eu gostei ainda mais nesse aspecto. Então acho que não dá para esperar também uma cor assim para destacar, uma cor mais forte, já que esses novos hidratantes foram elaborados para a faixa a partir de 3 anos de idade, né? Mas talvez os que tem a cor assim vermelhinho, mais rosados, pode ser que fica destacado mais na boca. Aliás, se você já comprou e já testou, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, até para a gente saber também conhecer mais sobre as outras cores. Achei muito legal essa iniciativa de Nivea porque eu compro muitos produtinhos para minha filha e eu ainda não tinha visto nenhum hidratante labial que é próprio para as crianças. Eu usava os meus mesmo, mas não é o ideal, né? Então agora ela tem um próprio para ela. Deixa aqui abaixo nos comentários, quero muito saber o que você achou dessa novidade. Dá uma olhada lá nos personagens, tem um mais lindinho do que o outro. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Se inscreve que aqui no canal tem dois vídeos por semana com muita dica e novidade para vocês. E aqui no final vou deixar passando mais um vídeo para você continuar coladinha e assistindo aqui junto. Beijos, fiquem com Deus e eu te vejo aqui no próximo. Tchau, tchau.